A gravação, dá um abraço para a tia Zenaide, viu? Um abraço, tia Zenaide! Tomou muita palmatória? Tomei um buraco na minha cabeça! E eu afrontava, fez o cão, desviava todas as ovelhas boas aí, bom... Aí, é... Tia Zenaide, tia Zusa falecido, né? Doloroso sentimento, saudoso... Aí dizia assim, um ovelha ruim, bota... Amanhã perder! Dá um abraço para esse povo, para amanhã também, viu? Um abraço! Tia Lídia, dona Zenaide, esses povos aí da minha família! E tu tá bem agora, morando aqui, gente? É no bairro Conceição 2, Santo Antônio, né? Divisa quase, do Conceição e do Santo Antônio. Eu moro no Conceição 2. Daqui lá em casa dá uns 700 metros, mais ou menos. Aí dá um girozinho, Josi, mostra a rua... Aqui, ó... É, mostra que tem aqui também uma vizinha amiga sua... Muito boa! É por aqui que Biguila mora! Pronto, achamos! Tchau, tchau, Carlos! Fala aí também que ficou aparecendo no vídeo! Pamela não disse nada, né Pamela? Eu vou fazer um vídeo especial com ela!